Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu venho com mais um vídeo no tema da chapéucinho vermelho, tá? Eu acredito que esse vai ser o segundo do vídeo. Eu não sei direito porque eu já gravei outros vídeos hoje, né? Eu vou ver direitinho a sequência que eu vou colocar, mas acredito que esse vai ser o segundo, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns guardadinhos. Vai ser poucas coisas, algumas coisinhas que eu já tinha aqui em casa que eu vou tentar usar nesse tema, tá? Se eu for lembrando de alguma coisa eu falo pra vocês. Mas primeiro eu separei esses dois pacotes de tubete, um vermelho e um transparente. Eu vou usar os dois? Não. Com certeza eu não vou usar os dois, às vezes eu não uso nenhum inteiro, mas eu tenho muito tubete aqui em casa e eu queria poder usar algum tubete nesse aniversário. Primeiro eu tinha separado o vermelho, né? Por ser a cor principal do tema, mas depois eu vi algumas inspirações de tubete com a arvorezinha e o lobinho de biscuit. Então eu peguei esse transparente. Mas aí na hora a gente vai vendo o que vai fazer, né? E aí na hora eu vejo qual que eu vou usar. Mas eu separei já o tubete, porque caso eu precise, tá aqui perto de mim. De embalagem eu tenho esses dois cofrinhos rosa e com certeza eu vou usar, tá? Esse aqui inclusive tá até sujinho de cola, porque eu já tinha feito um teste pra outro tema, mas acabou que não deu certo e eu tenho esses dois cofres. E eu vou usar com certeza esses dois, tá? E de acrílico ainda eu tenho essas maçãzinhas, né? Tem até duas aqui que tá suja de músico, porque eu tinha usado um no tema da macha. E sobrou e eu quero também usar, mesmo que eu não use em cima de uma caixinha, né? Nenhum personalizado específico, eu quero colocar docinho nela e enfeitar a mesinha, porque é uma coisa, né? Que é muito, assim, específica pra certos temas e pode ser que depois eu não consiga usar. Então eu preciso de eliminar logo essas maçãzinhas, tá? Acredito que de acrílico é isso, né? De embalagem. E tenho essas duas caixas de MDF, tá? Não sei a metragem dela, vou deixar passando aí pra vocês a metragem dela certinho, mas ela é bem grandinha, tá bom, ó? Ela é bem grandinha. E eu tenho duas unidades, tá? E provavelmente, é bem provável que eu só use essas duas aqui tão grandes assim. Como vocês sabem, eu tenho um pouco de receio com personalizado muito exagerado, mas, é, não sei, vamos ver como que vai ser. E agora eu vou mostrar pra vocês, meninas, algumas fitas, né? Eu faço uma nariz. Primeiro eu tenho essas duas, só uma unidade de cada. Tenho essa cestinha aqui, ó, que sobrou no tema da macha e eu não sei se eu vou usar. E por ter só uma unidade, eu até pensei na possibilidade de comprar mais. Quando eu fui fazendo comprinha, quando eu fui fazer comprinha no site, eu até pensei em pedir mais uma, mas eu resolvi não, porque eu já tinha, né? Já tenho bastante coisinha aqui, já tem outras coisas que eu comprei. E eu não comprei. Se apareceu a possibilidade de eu fazer alguma caixinha específica, né? Ou botar na mesa também, não sei. Eu tenho só uma cestinha dessa. E tenho essa pontezinha aqui, que sobrou também no tema da macha. Acredito que eu não cheguei nem fazer, acho que eu só comprei uma unidade. Eu ia fazer e não fiz. Não sei se eu vou usar, mas eu tenho aqui, eu vou deixar aqui, caso eu tenha alguma ideia. Eu tenho essa pontezinha aqui. E de resto, meninas, são fitas, né? Eu tenho bastante fitas de cetim, ó. No verde, tenho no marrom, tenho no verde, no gorgurão, tá? No gorgurão. Eu tenho essa azul aqui, que não é um tema que está predominando na festa da Chapeuzinho. Porém, pode ser que eu use em alguma caixinha específica para o lobo, tá? Eu não sei, né? Mas eu separei aqui. Tenho essa quadriculada vermelha, ela é mais fina. Tenho essa quadriculada no rosa, mais grosso, né? Mais grossa. Acredito que ela é de 38 milímetros. E tenho umas fininhas aqui, ó. Fininha vermelha, fininha verde. Tenho um restinho aqui, ó, de grega rosa, bebê. Tenho esse gripe no vermelho, maravilhoso. Que até hoje eu não consegui usar por conta de ele ser muito grosso. É muito larga. Eu não consegui usar, mas ela é perfeita. E tenho esse gripezinho aqui, ó, de florzinha no verde escuro. No verde bandeira, né? De fitinhas são essas, né? De fitas de cetim. E tenho ali no cantinho, que eu estava até fazendo um teste, fita de cetim larga, né? De 38 no tom de vermelho. É, e é isso. De vermelho eu só tenho essa de cetim que está ali no canto. Eu vou mostrar pra vocês, meninas, as passamanarias, é, mais ou menos, assim, rapidinho, né? Pra não ficar tão longo. Mas eu tenho essa no rosa bebê, que é a Castelinho. Tem um pouquinho dessa aqui, ó, que é aquela de frufru. Tem um passa-fita. Tem essa aqui, que é maravilhinda, que eu tinha comprado pro tema do Flamengo. Tenho mais um restinho aqui de passa-fita. Tenho essa aqui, ó, que ela é linda, no rosa. E tenho essa aqui, ó, fininha. Rosinha bebê, tá? De rosa é isso. Tenho essa passa-manaria que eu comprei. É, acho que eu nem cheguei a usar no tema. Comprei pro tema do Flamengo. Quem não viu, tem uma playlist no meu canal. Vou deixar linkado aqui na descrição também. Eu comprei essa passa-manaria. Que nem parece uma passa-manaria. Parece um gripe. De tão larga que ela é. Ela é linda, maravilhosa. Mas eu acho que eu nem cheguei a usar ela. Se, né, der pra me usar em alguma coisa, eu vou usar com certeza. De vermelho, eu tenho grega. Né, grega, vocês já sabem. Essa aqui, ó. Acho que é a ponto curva, né, que fala. Tenho essa aqui, bem fininha. Tenho essa aqui, ó. E tenho essa aqui, que é linda também, no vermelho. Vocês vão ver nos próximos vídeos aí, vídeo de comprinha, que eu comprei fitas. Eu nem comprei tanta vermelha, porque eu já tinha bastante vermelho, né. Eu comprei outros tons que eu não tinha, como marrom, verde. Eu não tinha tanta variedade. Mas de vermelho eu comprei bem pouquinho. Aí, eu separei aqui, ó. Ponto curva, né, que é aquela de babadinho. Não chega a ser a ponto curva. Essa aqui é uma outra. Branca. Tenho a grega branca, mais grossa. E tenho essa de frufru, né, branca. É uma cor que eu vou querer usar? Ah, não, né, porque eu vou tentar usar mais o bege. Mas pode ser que em algum momento eu use alguma branca, entendeu? Né, numa caixinha da vovozinha. Não sei ainda. Tenho essas verdes, que é a cianinha. Uma passafita. Essa aqui de babadinho, que eu amo essas fitas. Mas, infelizmente, eu só acho em site. E essa ponta curva aqui, ó. No verde. Tenho uma preta. Dessa da grega. Tenho esses azuis aqui, que eu separei aqui. São essa grega no azul turquesa. Essa grega aqui no azul royal. E aqui no meio tem uma ponta curva no azul royal. Como eu disse pra vocês, é uma cor que tá predominando? Não, mas pode ser uma cor que eu use em alguma caixinha do lobo. Tá? Então eu já vou deixar tudo separadinho aqui perto de mim. E de marrom, eu só tinha essa. Né, que é aquela bem fininha. E uma passafita. Que é só o restinho que eu tenho. Tá? E de... É... Por último, eu tenho esses dois K aqui. Eu tenho mais, mas eu só vou usar dois. Que é aquelas letrinhas. Um formato da letra K. Vou usar em alguma caixinha. Tá bom? É... Pra esse vídeo foi isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Tá? É... E é isso. Se vocês gostou, não esqueça de deixar o like de vocês. O comentário que me incentiva demais. Tá bom? Ó, um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E eu espero muito que vocês estejam gostando de me acompanhar. Tá bom? Tchau!